Chega aí que eu vou convidar aqui elas que são integrantes da Marcha das Vadias. Eu vou receber a Natália Castro e a Catiúcia Pinheiro. Olá meninas, prepara, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde. Podem sentar aqui. Pelo nome eu já fiquei, nossa senhora, o que vai vir por aí? Conta pra mim, Marcha das Vadias, o que que é? Chegue mais aqui pertinho, pra ficar todas as vadias juntas. Por que esse nome tão original, Marcha das Vadias, de onde que tudo começou antes de mais nada? Bem, boa tarde, né? Boa tarde. O movimento Marcha das Vadias, ele teve início no Canadá com uma ação violenta por parte da polícia, criminalizando uma jovem que foi estuprada porque ela estava vestindo roupas curtas. Ele culpabilizou a vítima, dizendo que ela merecia ter sido estuprada porque, afinal, ela estava usando roupa de vadia. Nesse momento, a partir de então, as feministas se organizaram, né, e lançaram o primeiro evento do Marcha das Vadias. Na realidade, com o objetivo de ressignificar o termo vadia, porque se a mulher, ela tem que estar vestindo uma roupa... Uma burca, né? É, uma burca. Ou mesmo assim, ela pode estar vestindo uma burca, ela pode estar vestindo uma saia curta, ela tem que ter essa liberdade de usar a roupa que ela quiser e não ter que ser culpabilizada por qualquer violência que ela sofra. Então, a partir disso, a gente utiliza o tema, né, se ser livre é ser vadia, então somos todas vadias e todas vamos à rua marchar por um mundo sem violência contra a mulher. Olha, isso aconteceu no Canadá, né? Mas a gente transpondo isso a nível de Brasil, se enquadra perfeitamente bem. Né, essa sociedade machista que ainda assim, por exemplo, como no caso de uma vítima de um estupro, ainda assim, ela é condenada, porque ela ocasionou aquilo dali, ela foi a incentivadora daquele ato. A nível de Brasil, a gente também ainda está aí nessa ignorância do machismo? Sim, sim, a gente observa muito claramente uma dupla moral sexual, né? O comportamento sexual idêntico de um homem e de uma mulher é significado de uma forma diferenciada pela sociedade. Ele é o gatão. Um homem que tem várias namoradas. O garanhão, né? Ele é o gatão, o garanhão, uma mulher que tem uma vida sexual também livre, ela é tida como vadia, ela é tida como safada, como piranha, que são os termos populares. E o que a marcha das vadias, dentre outras coisas, dentre outras formas de violência, quer questionar, é essa dupla moral hipócrita na sociedade, que divide as mulheres entre as que são putas e as que são santas. Nós não somos nem putas nem santas, somos apenas mulheres. E muito, né? Muito tem que ser feito para que seja desconstruído isso. Além disso, a marcha também pauta, né? O debate sobre outras violências, como a violência que o capitalismo empreende sobre as mulheres, explorando as mulheres nas suas relações de trabalho, como a violência que as instituições jurídicas, escolares empreendem sobre as mulheres e sobre todas as mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres transsexuais, né? E a gente sempre tenta lembrar que o machismo, ele nunca está sozinho, ele vem junto com o preconceito de classe, ele vem junto com a homofobia. Então, todas essas lutas tentam ser abarcadas pela marcha das vadias. A gente quer convidar todo mundo para estar lá amanhã, a partir das 14 horas, a concentração no parquinho na litorânea. A marcha vai sair do parquinho em direção à Praça dos Pescadores, do pescador, encontrando lá com o projeto BR-135, finalizando num grande show, né? E estamos aí para dizer que se ser livre, se lutar contra as opressões é ser vadia, então somos todas vadias. Vocês de alguma forma observam que apesar de eu ver um discurso muito interessante vindo de vocês, mas pelo nome vocês sintem um preconceito ainda de estar ali levantando um nome forte como é o vadia e as pessoas às vezes nem entendem o que é que o movimento está de fato pregando? Aí vocês observam esse olhar ainda um pouco excluso ali de quem está passando ou de quem ouve a simples divulgação do nome da marcha? Sim, é muito forte, né? Não sei se a Natália quer falar sobre isso. Você quer falar, Natália? Pode ser assim, é muito forte mesmo. Na realidade, eu acredito que existe uma rejeição por parte da sociedade que colocou o nome vadia como um termo negativo, como vários outros nomes ao longo da história foram tidos como negativos, como por exemplo, o negro, né? Na época da colonização era uma coisa inferior, né? Tido como uma raça inferior em relação ao branco. Então, são palavras que precisam ser ressignificadas, entendeu? E que não podem definir, taxar uma mulher por ela tentar ser livre, tentar exercer seus direitos, sua individualidade. A gente percebe que esse comportamento é muito diferente em relação ao homem, entendeu? Inclusive, verificando isso, muitos homens marcham junto com a gente. Ai, que legal! Existem muitos homens, inclusive, participando da organização, né? E se colocando enquanto homens feministas, porque é uma violência que também, querendo ou não, é claro que num grau bem maior, oprime a mulher. É, mas que esse modelo até de masculinidade, de um homem tem que ser viril, né? Tem que dar respostas para tudo, tem que ser aquele que vai prover a família, também, de certo modo, oprime muitos homens. Acaba que vira um rótulo até pra eles mesmos, né? Exatamente. Eles também têm suas consequências. E o que eu acho que falta é que as pessoas, ao invés de ter aquele preconceito ao olhar o nome e se chocar com aquela reação, é procurar entender qual o movimento. Como ontem a gente fez um debate lindíssimo lá no auditório da área de vivência da UFMA e pessoas colocaram isso, né? Que à primeira vista tinham ficado receosas com o nome, mas depois perceberam a importância de colocar esse nome em debate, né? Por isso ela existe, o nome do movimento é Marcha das Vadias, né? Pra colocar em questão, em xeque, né? A utilização do termo. Até pra chamar atenção, né? Porque ninguém passa despercebido quando olha o nome desse, né? Com certeza, com certeza. É, pra chamar atenção e também pra politizar o vocabulário, pra politizar as palavras. As palavras têm o poder. Vejamos, se as prostitutas forem fazer uma atividade na rua e elas vão dizer o quê? Não, nós vamos fazer a marcha ou a caminhada de quê? É das prostitutas. E aí não pode falar o nome se elas são isso? Então, assim, a gente se reivindica a vadia, né? Ressignificando essa palavra e dizendo que a vadiagem, no sentido político que a gente está colocando, é de lutar por essa liberdade, não só pela liberdade dos nossos corpos, mas a liberdade também da nossa vida nas instituições, na política, na escola, no trabalho, na vida sexual, na vida amorosa, na vida, inclusive, cidadã nossa, né? A autonomia da mulher, né? A autonomia que também é uma autonomia absoluta que ela só vem se ela vier junto com a crítica também ao racismo, né? As relações de classe, né? A homofobia, tudo junto. A marcha é uma marcha que luta por essa pluralidade de bandeiras. Inclusive, gente, olha, pra você aí de casa poder ficar um pouco mais ligado no que a gente está falando, eu tenho aqui dados bem importantes e que eu acho que vai chocar um pouco você aí de casa. A cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas no Brasil. E pior, a cada doze segundos, tipo assim, ó, mais ou menos, é que falta ainda uns sete segundos, uma mulher, ela é estuprada no Brasil, ou seja, são índices muito fortes e que aí eu acho que é importante a gente estar abrindo espaço pra discutir um pouco sobre isso, inclusive convidar você pra estar amanhã às duas horas da tarde lá no Parquinho da Litorânea, que é onde vai acontecer a concentração da Marcha das Meninas, e poder estar atento e observar de uma forma muito clara e conversar mesmo sobre esse assunto, como elas estão falando, o nome às vezes choca, ai, as vadias, mas há uma questão aí por trás muito forte, muito densa e que nós mulheres temos que estar à frente, acima de tudo. A gente também abre espaço pra vocês, homens. Agora, meninas, eu fiquei pensando, a gente tá num momento no Brasil, né, e também a nível local, onde manifestações acontecem a cada segundo, não chega a ser doze segundos, como o índice aqui de estupro de mulher, mas também existem muitas manifestações, acho que é um momento histórico que o Brasil tá vivendo. Vocês não têm medo de perder um pouco a força? Porque todo dia tem um, toda semana tem um. De vocês terem mais um, mais um movimento que tá acontecendo aí, né, dentro desse contingente? Eu acho que não, assim, porque na realidade o movimento, ele não nasceu ao longo dessas manifestações que agora estão ocorrendo no Brasil, mas ele... Até que aconteceu já no ano passado, né? Já aconteceu no ano passado. Hoje em São Luís... É a segunda edição. É a segunda edição, entendeu? Então ele já é um movimento que tá se consolidando na capital e no Brasil e no mundo, entendeu? Então, ele não, eu acredito que ele não se abala por conta de... Da concorrência, porque tá quase uma concorrência. É, mas na realidade, assim, eu acho que essas manifestações não são uma concorrência negativa nesse sentido, pelo contrário, se as pessoas estão indo pra rua, porque elas estão insatisfeitas com alguma coisa que está acontecendo. É a saúde, é a educação, é a moral vigente, é todo um tipo de situação imposta a nós na sociedade que está levando as pessoas na rua insatisfeitas. Então a gente tem que somar, né? Abrir o verbo, né? É. E são demandas que se complementam, né? A gente também queria destacar que a Marcha das Vadias não é só o dia da marcha, a marcha faz outras atividades. Você falou das manifestações, né? Ao longo das manifestações, a gente organizou, por exemplo, agora em junho, dia 28 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho Gay, nós organizamos um beijaço, né? Que foi feito lá na Praça Naro Machado, na Praia Grande. A marcha organizou ontem um debate, né? A marcha organiza várias coisas, sempre que possível, né? Menina, quando rola esse negócio do beijo, me avisa. Foi ótimo, beijamos muito. Muito, literalmente, né? Pessoas heterossexuais, pessoas gays, pessoas bissexuais, pessoas trans, muita gente beijou. E foi uma atividade que não é um beijo pelo beijo, tem uma colocação política. O beijo foi repúdio à violência que estava acontecendo por parte dos policiais nas manifestações e também contra toda onda conservadora que tem sido empreendida no Brasil, que tem tentado usurpar os direitos das mulheres. Ilustrativo, por exemplo, disso é essa questão do estatuto do Nascituro, né? É a questão, por exemplo, dessa suposta cura gay que estava sendo colocada no Congresso. Então, diante de tudo isso e de tanta violência nas manifestações, a marcha disse nós vamos beijar e repúdio a tudo isso, né? Que é um ato simbólico e também um ato político, porque a vida cotidiana e íntima também é política. Com certeza. Gente, olha, eu tive o prazer aqui de conversar com a Natália Catiúcia. Mais uma vez a gente faz aí o convite pra você de casa, tá? Amanhã, a partir das duas horas da tarde, lá no Parquinho da Litorânea, você pode unir forças e agregar aí muito na Marcha das Vadias que acontece lá na Litorânea. Segue em rumo da Praça dos Pescadores, né? É, a concentração vai ser na área do Parquinho da Litorânea, às duas horas. E de lá a gente vai marchar até a Praça dos Pescadores, onde a gente vai encontrar o Projeto BR-135, que está apoiando a gente também. Então vai ser um evento muito bonito, político e necessário. Ai, que bacana, gente. Olha, obrigada a presença de vocês. A gente agradece a oportunidade. Boa sorte amanhã. E, turma, vamos fazer o seguinte. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Ainda tem um monte de coisa boa para pintar aqui no nosso Chega Aí. É um minuto e eu volto já já. Tchau, tchau.